Fala meu querido, tudo certo? Sou Gilberto Stockler, criador do Escola pra DT. Se liga nessa novidade que eu vou te mostrar. Muitas pessoas que usam um descontaminante ferroso tem problema a utilizar ele porque ele é um produto mais grosso, difícil de sair do borrifador, certo? Então eu tenho duas novidades pra você com esse vídeo. A primeira é esse borrifador aqui, tá? Você vai ficar de cara com o que eu vou te mostrar. E a segunda, eu vou te mostrar que você vai economizar usando esse produto sem perder eficiência. Então se liga só no que eu vou fazer. Vou pegar o Iron Lack, vou colocar 100ml de produto e 100ml de água, certo? Gilberto Stockler, é água mesmo? É, se eu não cair doido até o final do vídeo é. E mais 100ml de água, certo? Vou mexer. E vou colocar aqui dentro. Então a diferença, a novidade nesse borrifador, meu querido, está aqui, ó. Tá vendo esse bico? Ó. Essa é a novidade. Cara, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o produto... Ó. Olha que legal. Aqui, além de estar diluindo ele, tá? Já te dando economia, cara, você vai ter economia no uso do produto. Cara, e não vai perder eficiência. Você vai ver como ele vai continuar com aquela reação que o produto tem de deixar roxo. Beleza? Então olha só que legal. Essas micropartículas, tá? Vão fazer com que o produto aumente eficiência. Por quê? Porque olha só como ele está agindo por muito mais tempo. Tá? E ele tem a outra função aqui também, que é o seguinte, ó. Ó. Só que olha só como ele não faz essa espuma que faz aqui, ó. Tá vendo? Então esse é o diferencial desse borrifador. Beleza? Olha só como já está ficando roxo. Cara, vai te dar muito mais economia. Esse borrifador aqui, tanto o borrifador quanto o Iron Lake, você acha na loja Geral Ferramentas, cara, e todas as demais informações no link desse vídeo. Beleza? Beijo do gordo, a gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Tchau.